Fala, Clóvis! Tranquilidade, mais um vídeo vagabundo aqui nesse canal, olha aí, ó! Mais uma vez o carnesseiro da internet vem aqui surfar no rap do mendigo, que depois de ser o transudo, acabou virando um poeta nas entrevistas que ele deu aí pela internet, certo? O cara virou uma celebridade, tá lá em Brasília andando de Porsche o caralho, vendendo camisa e tudo mais. Bom, mas eu gravei um vídeo sobre o mendigo, vocês me pediram a semana inteira, vocês sabem, vocês também são podras. Só que ontem, na verdade, essa madrugada, aconteceu uma carniça maior. Will Smith largou logo o tapão na cara do Chris Rock. Calma aí, Will, calma aí, peraí, peraí. Porra, a gente já tá careca de saber que... Que? Careca? Você falou careca? Calma aí, Will, porra, peraí. Careca de saber... Respeita o careca. Então, mano, o bagulho ficou quente demais no Oscar. Bom, o vídeo não é sobre isso. Eu vou tentar fazer um vídeo depois sobre isso, entendeu, pessoal? São dois assuntos que realmente mexem comigo, tá? Primeiro, os limites do humor, né? Até onde uma piada pode ir sem que alguém possa te bater na cara. E o segundo, calvície. Então, vamos só dar uma olhada rapidinho aqui na lapada, só pra não dizer que não teve, tá? A carniça é forte. Toma. Pronto. Aquele morro no meio da cara, sai com a cara de triunfante. O Chris Rock com uma puta cara de bosta, entendeu? E aí vai. Essa foi a noite do Oscar. Ninguém quer saber qual foi o filme que fez. Foda-se. A cena foi essa aqui, vencedora do Oscar. Entendeu? Então o Smith largou logo o bufetadão. Você é a favor do Smith? Você é contra o Smith? Você também odeia o Chris? Ou você acha que o Will Smith é um maluco no pedaço? Manda aqui pra mim. Eu vou tentar dar uma lida no que a galera tá achando. Ver o que vai acontecer. Eu estou um pouco assustado realmente, gente. Então, bom, vamos lá. Vamos à porra do vídeo do mendigo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo aqui. Manda pros seus amigos. Essa porra toda, tá legal? Os shows da semana estão aqui, inscritos aí nesse negócio ali no começo do vídeo. Então dá uma olhada lá, sua cidade deve estar por aí. Se eu já compro o ingresso, a gente se vê, certo? Um beijo no coração de todos e fica capaz de jogar. Senhoras e senhores, quero chamar aqui no palco... Murilo Couto! Jogo Portugal, pessoal! Faz barulho! Caralho! Fudeu! Eu não tinha nenhuma piada. Aí depois que eu vi o jogo e fez todas, eu errei. Amanhã a gente não tem nada mesmo. Caralho, maneiro. Esse vídeo vai acabar aqui na hora da internet. Bom, pessoal, caramba, esses temas aí. Pô, pior que foi eu que mandei. Vai ser legal, vai ser bacana, vai ser bem engraçado. É... 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 É, que divertido. Mendigo danado! Caralho, eu não tenho o que falar. Não, o Diogo falou, todo mundo fala. Caralho, o mendigo é muito educado. Eu fiquei, será? Por que tem esses mendigos ocultos, mano? Vários mendigos são muito mais inteligentes que todo mundo tem em casa aí. Entende? E aí tu pensa assim, caralho, esse cara é inteligente pra caralho. Ele tá na calçada. E o cara aqui... Porra, tem casa. É mais burro que ele. Aí tu fica pensando, será que vale a pena ter casa? Tipo, tu fica ali, maneiro. Entende? Dependendo do cara, se ele tem um lifestyle maneiro. Entende? Tipo esse... Porra! E se ele tiver um partido ao PCC, não é nem... Não é de... Não, não de... De crime. É partido dos comedores de casada. Entende? Fica lá, uma cachaça, uma casada. Uma cachaça, uma casada. Entende? Uma calçada. Uma calçada. Uma caçada. Uma cachaça. Entende? Tô pensando aqui, quando a Anitta for gravar um feat com o mendigo... Entende? Já tem essa rima, entendeu? O mendigo safado, só come casada. O mendigo danado, comi na calçada. Sei lá, são ideias pra Anitta. Se ela quisesse manter no top 1, a guerra é dura. O mendigo é muito foda, mano. Todas as frases dele dariam músicas boas. Uma mão no guidom, uma mão na direção, a outra no carinho. Olha, que lindo! Não dá vontade de bater punhenta pros seus amigos? Entende? Caralho, meu irmão, vai no valonte, a outra no carinho. Tem o mendigo versão poeta, que é o mendigo do Metrópole. Ele tem duas entrevistas. Uma que ele foi poeta, era de dia, e a outra era de noite. E você sabe que o mendigo bebe, né? Pelo amor de Deus, é o que o mendigo faz, né, gente? Então, depois de um dia de trabalho, chega na hora, a noite, a banda chegou, ele de manhã estava lá. Mano, a entrevista dele de manhã é maravilhosa. 40 minutos de alegria, entende? E aí, mendigo... Os caras não falavam, não. E aí, doutor mendigo... O senhor... Como foi? Aí o doutor mendigo falou assim... Estou muito feliz de estar aqui, de poder dar a versão da minha resposta. É, vou praticar aqui toda a minha fala aqui em direção da verdade. Mas, antes de tudo, gostaria de pedir um minuto de silêncio por nossos irmãos da Ucrânia. Que? Que? Caralho, do lado, o cara mandou. Tem uma guerra acontecendo, a terceira guerra mundial está em foco, depois de uma pandemia dura. Vamos respeitar nossos irmãos ucranianos. Meu irmão, tu tem algum parente na Ucrânia, filha da puta? Que irmão ucranianos está comendo a mulher dos outros safados, a gente sabe. Vamos ao assunto, meu irmão, que ucranianos. Brincadeira. Caralho, um minutinho de silêncio. E, meu irmão, e os repórteres assim, ó? Caralho! Mano, estou te falando. Olha só, cara, eu, 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 quando teve a história do mendigo, que eu vi que pegaram pra entrevistar o personal trainer, eu falei brincando. Meu irmão, tinha que entrevistar o mendigo. Uma piada pra mim, pro jornalismo, é pauta. Não entendo. Tipo, eu achei como piada, eu já achei um pouco de mau gosto. O jornalista pensou, vamos informar o Brasil. O mendigo, como foi? O pinto, que hora que saiu da calça? Entendo. O Brasil precisa saber, tem uma guerra acontecendo, não é? Que hora que a manjuba escapou. Caralho, moleque, os repórteres perguntando. Bom demais, mano. Aí o mendigo, do nada ele mandava, né? Do nada ele, 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 ele mandava essa, né? Sua pele quente, macia. Seus lábios doces. Eu sou um homem que, eu sou amante das mulheres. E aí o repórter tava assim, ó, então... Ih, você sabe como é que é, né? Aí o repórter ficava assim, ó. Meu irmão, eu nunca vi alguém fazer tanta força quanto o repórter, na hora que ele falou, uma mão vai no volante, a outra no carinho. Meu irmão, volte esse vídeo na hora do repórter, o repórter vai ficando vermelho assim, ó. E aí ele vai continuando, né? E aí eu já botei pra fora, ela foi brincando, né? E você sabe como é que é, Peitinho? Aí, meu irmão, na entrevista, o jornalista teve vergonha. A hora que o mendigo, ele fala assim, então eu desci para dar um beijo na... E aí, mais uma vez, eu fiz um... Eu nunca vi uma censura tão longa quanto essa. Eu não sei quem assistiu o vídeo, eu acho que são uns três minutos de censura. Ele vem, piiii, piiii, piiii... E ele, calado. Piiii... Aí, quando volta, e aí eu botei pra dentro. Caralho, cadê a versão sem censura? Ninguém vai... Irmão, me digo, poeta e poeteiro. Quando eu passo no MASP, de vez em quando eu mendigo, ó, livro de poesia, eu vou comprar todos agora. Caralho. Parecia um dia normal, até que chegou a mulher do personal. Ela me disse que eu era legal e perguntou, quer fazer aeronau? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Quer dizer, não tô tanto também, porque... Eu falei da entrevista educada dele. À noite, a Band chegou. A Band lançou o microfone na boquinha. Manda, lança, lança a braba. O cara da censura dormiu. Piiii... Dormiu já. Vai, guerreiro. Vai, garoto. Vai, garoto. Se solta, menina. E aí, meu irmão, aí ele virou o coach mesmo. Arrasta pra cima, vou te mostrar. Dormindo na rua, você come qualquer mulher. Olhe bem nos olhos dela, diga as palavras certas. As mulheres têm 96 zonas erógenas. Encosta na coluna dela. Irmão, ele falou umas paradas lá que você tem que olhar. Muito forte, muito pesado. O cara é horroroso, horroroso. Mas eu acho que a gente tem muita prenda aqui sem mendigo. Realmente, eu acho mesmo. Eu até fico feliz, porque eu falei brincando também, que ele iria pra fazenda. Entendi. Caralho, os produtores da fazenda devem estar agoniados. Porra, não consigo falar com ele, ele não tem zap. Vai ser foda, ele na fazenda vai ser foda. Bota ele lá, aí o estracudo. Aí, na verdade, ele vai ser deputado. Eu já estou me enganando. O Brasil é melhor do que eu consigo imaginar. Vai ser deputado mesmo. Aí, é pica, meu velho. Marinho, tomara, tomara. Vamos torcer. É... Falou que vota no Bolsonaro. Do nada ele lançou essa também. Do nada. E aí, mas como é que vocês estavam lá? Como é que foi? Eu votei no Bolsonaro. Não, mas e aí? Que hora que eu fui lá? Então, votei mesmo. Votei. Votei, votei. E vou falar por que votei. Votei porque ele tomou uma facada. Cara, que motivo é esse? Eu gosto de quem toma facada. Me identifico. A vida na rua é foda. Caramba. Votei mesmo. E aí, votou no Bolsonaro, né? E aí, o Bolsonaro, porra, tem que aproveitar, né? No momento de eleição, você não pode desperdiçar nada. Já pega esse assunto aí. Entendeu? Já pega esse mendigo pra botar na sua propaganda eleitoral. Entende? Então, é dúvida, é muito carisma, cara. Todo mundo gosta. O Bolsonaro chega lá, olha só. No tempo do Lula, ele se gabava que dava comida pro mendigo. No meu governo, eles comem até as mulheres dos outros. Vote em mim. Eu trato bem os sem terra. Os sem teto. Sem, sem, sem enxota. E aí, o Bolsonaro, 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 o Bolsonaro A CIDADE NO BRASIL